Fala galera que é crazy, no vídeo de hoje é mais um de Fortnite né, como sempre né, eu tô jogando sempre, tá E no vídeo de hoje é sobre a transação que teve hoje, não é bem sobre a transação que teve hoje, é bem sobre os desafios 14 dias de verão, não é o evento que tá acontecendo Aqui todo dia vai ter uma arma, voltando pro Koff, modos novos tá, e hoje eu vou mostrar como resolver o primeiro desafio tá, lembrando que você pode não apanhar o Crazy Underground junto tá, e se inscrever no canal e dá like tá Então vamos começar pessoal, o primeiro desafio aqui, é, dança indiferente, festas da praia, tá É só você, eu vou tá aí na tela a localização de cada uma da localização tá, é só você em cada uma, cada uma delas, e dançar que você ganha esse emote aí Eu não, eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui porque o editor é bem bugado mas, se eu conseguir, você colocaria com certeza né Mas tá aí o, a foto do emote tá, lembrando que todo dia vai ter um desafio novo tá bom só E como eu disse, me apoia na loja e falou, amanhã se eu tiver um desafio novo, que provavelmente vai ter sim tá, eu vou voltar aqui como resolver, tá bom só Falou pessoal, se inscreva no canal